Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje tá do jeito que vocês gostam. É uma peça rápida, fácil de fazer e vai poucos materiais. O resultado é lindo e é uma peça multiuso. E antes de começar o nosso passo a passo, eu já vou pedindo pra vocês, deixe um comentário e uma curtida nesse vídeo. Agora, chega de enrolação e vamos para o passo a passo. Pessoal, aqui eu já separei os materiais e os tecidos. Eu vou deixar na descrição do vídeo também pra facilitar. Aqui eu já cortei um pedacinho de tecido, que vai ser o meu tecido principal, né? E cortei ele no tamanho de 6 por 19, tá? Então, 6 por 19. A parte principal, né, que é esse daqui, esse bem estampadinho lindo, maravilhoso. E esse tecido aqui é lá do Ateliê As Beltranas e tem cupom de desconto pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também. Esse tecido, ele tem 18 de largura por 27 por 28 de altura, certo? Pessoal, aqui nessa parte que tem 18, nós vamos colocar o zíper, certo? Que é a parte menor, certo? Já deixei cortado o meu zíper também e ele tem o tamanho de 22 centímetros. Separei também o meu cursor. Separei o forro do mesmo tamanho, então, meu forro tem 18 por 28. O meu estruturador que eu vou utilizar hoje é uma entretela termocolante, certo? Mas vocês podem utilizar a manta R1, que é um pouquinho mais fina, ou o nylon acoplado, que vai dar super certo. E já vamos começar assim. Pega o meu tecido principal, né, que ele tem 18 por 28, posiciona aqui na parte onde tem a cola na entretela. Vou lá no ferro de passar e vou grudar esse tecido na entretela. Já colei o meu tecido principal na entretela e tá super coladinho. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta pra segurar o tecido e a entretela. E já volto com vocês. Já costurei e agora eu estou refilando e deixando na medida de 18 por 28. Pessoal, agora nós vamos pegar aquela tirinha de tecido, vamos dobrar a borda para dentro das duas bordinhas e depois dobrar ao meio. Vou colocar uns alfinetes. Aqui na ponta também. E agora eu vou passar uma costura aqui e aqui. E temos a nossa tirinha já pronta. Agora, vamos começar a fechar a nossa peça. Vamos trabalhar com o nosso zíper. Lembrando que aqui já tá estruturado na entretela, meu tecido principal, certo? Vou pegar o meu zíper. Abri e vou virar os dentinhos para a estampa. Eu sei que tem muita gente aqui no YouTube que tem dificuldade em separar o zíper. Então, ó. Olha como ele fica. Eu junto, viro o dentinho que tá em alto relevo para a estampa. Depois que eu virei os dentinhos para a estampa, ó. Aqui tá as costas dele, certo? Aqui as costas. E aqui é a parte da frente. Então, eu viro ele aqui de costas, costas com costas e frente com frente, ó. E venho puxando ele até aqui e já coloco o grampinho. Assim eu não me perco. Agora, nós vamos passar uma costura para segurar esse zíper na parte principal. Lembrando de deixar uma sobrinha desse lado e desse lado aqui também, para poder passar o cursor depois. Então, vamos lá. Faço isso desse lado aqui também. Já fiz as costuras para segurar o zíper na parte principal. E agora, eu venho com o meu tecido de forro e viro ele para a estampa. Tá vendo que ele é um pozinho e a estampa está aqui. Então, eu viro frente com frente, certo? Ajusto, vou arrumando aqui nas partes das laterais para ficar certinho. Nem sobrar e nem faltar do outro lado. Já coloco os clipizinhos aqui. Faço isso desse lado aqui também. E viro para a parte do forro, certo? E faço a costura agora com o pé de máquina ou rente aos dentinhos do zíper. Feito as costuras, nós vamos pegar aqui, ó, a parte principal e vamos virar para o lado de fora. Virei para a parte do lado da estampa, certo? Agora, eu vou juntar aqui, ó, ajustando essa parte do tecido principal. E vamos passar a costura e fazer a costura, né, de pês-ponto, que é aquela costura bem bonitinha. Prontinho, costura de pês-ponto pronta. Pessoal, aqui a parte do forro ainda está solta. Então, eu passo a costura aqui para segurar os nossos tecidos. Nas duas laterais. Ponto da máquina maior. Passo do outro lado também. Opa! Agora, eu vou pegar aquela tirinha de tecido, vou dobrar no meio. Quem quiser ela mais curtinha, já corta ela aqui. Eu vou querer ela um pouquinho mais compridinha, né? Então, eu vou contar mais ou menos dois centímetros aqui para baixo. De qualquer lado do zíper por enquanto, tá, pessoal? Então, ó, vou contar ela aqui. E já faço a costura. De segurança aqui, para segurar essa alcinha. Pessoal, feito isso, eu já segurei aqui, ó. Já passei a costura para segurar o forro e a parte principal. Agora, nós vamos passar o nosso cursor. Lembrando que a alcinha já está aqui. Ajusto aqui, ó, as partes das costuras para ficar tudo retinho na hora de passar o cursor. Ponto o meu zíper e passo o cursor. Ó, já passei a primeira vez. E agora, eu posso já desvirar essa peça ou passar o cursor ao todo. E depois, voltar, deixar o cursor aqui no meio e desvirar a peça, tá bem? O que vocês acharem melhor. Já passei, deixei ele aqui na parte do meio. Agora, eu vou desvirar essa peça. Prontinho, pessoal. Já desvirei a minha peça. E agora, nós vamos fazer uma dobra, tá? Vamos lá. Eu vou ajeitar todas as peças aqui. Vou jogando aqui pra cima. Pessoal, aqui eu já fiz a dobra. E essa parte de cima aqui pode ficar com um e meio ou com dois centímetros de altura, tá bem? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu está com quase dois centímetros de altura. Não se apegue muito nessa dobra aqui que não tem problema, tá? É só ela ficar retinha na mesma medida de fora a fora. Mas pode sim ser de um e meio ou de dois centímetros de altura, certo? Fiz essa dobra. Já coloquei os meus clipes aqui pra ele não escorregar. E agora, eu faço uma costura aqui e a outra aqui. Feito isso, agora eu já tiro todo esse excesso de zíper. Pessoal, já cortei todas as laterais, né? O excesso de zíper. E ele está exatamente na medida de 18, 18, tá? Por 14. Então, 18 por 14 de altura agora, certo? Já separei também dois pedacinhos de tecido pra fazer o acabamento aqui da lateral, certo? Vou fazer o acabamento só na parte de cima. Eu posso começar dobrando aqui e passando a costura com um pé de máquina. Aqui na parte de baixo, não precisa fazer o acabamento. Só na parte de cima mesmo, desse jeito, ó. Posiciono e dobro a parte aqui, deixando bem centralizado, bem retinho aqui na lateral, certo? Faço isso desse lado também. Pessoal, quem não quiser fazer esse acabamento com o próprio tecido, pode fazer com o viés também. Já tá com o acabamento virado aqui pra trás. E já passo uma costura com um pé de máquina. Certo? Faço isso desse lado também. Feita a costurinha, pessoal, agora eu vou puxar pra esse outro lado, desse jeitinho. Ó, fica com o acabamento bem bonito, certo? Aí, eu vou dobrar. Dobra essa parte e dobro novamente. Agora, eu dobro aqui na parte de baixo e faço essa dobrinha aqui. Ajeito aqui a parte do meio e pronto, temos o acabamento aqui. Faço a mesma coisa desse lado. Pessoal, esse pedacinho de tecido que eu cortei pra fazer o viés, ele tem três centímetros de largura, tá? Já fiz os acabamentos, coloquei os clipes e agora sim vamos passar uma costura. Já fiz o acabamento. Faço aqui desse lado também. Feito isso, já vou cortar esse excesso aqui, ó, de tecido, né, de viés. Pronto. E agora, vamos fazer uma caixinha de leite aqui na parte de baixo. Pessoal, quem quiser deixar nesse formato aqui, ó, já pode deixar, já pode desvirar e tá tudo pronto. Só precisa fazer o acabamento aqui na parte de baixo também, igual a gente fez na parte de cima, tá? Mas como eu quero deixar uma caixinha de leite e aquele efeito de profundidade, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de dois por dois. Já risquei a caixinha dois por dois, contando dois da costura para dentro e dois aqui de baixo, certo? Vou mostrar pra vocês, ó, contando da costura. Já cortei desse lado e agora eu já corto aqui também, na marcação de dois por dois. Cuidado, pessoal, pra não cortar a mais. Mas é uma peça super fácil de fazer e bem rápida. E ficou desse jeito, pessoal, agora nós vamos passar uma costura aqui só pra reforçar essa costura que nós acabamos de cortar, certo? É só um retrocesso, ó, só pra reforçar e ela não abrir. Prontinho. Agora nós vamos fechar essa caixinha de leite. Vou abrir o meu zíper, já coloco a minha mão por dentro e abro aqui, ó. Se eu quiser, eu faço um pique, ó, bem pequenininho aqui na parte de baixo pra facilitar na hora de posicionar as caixinhas de leite. Então, o pique vai ficar bem centralizado com a costura do viés aqui, certo? Desse jeito. Pessoal, hoje a minha rua está super barulhenta. Segunda, né? Segunda é assim mesmo. Já faço outro pique aqui. Pessoal, ainda tem gente que não sabe, mas eu criei um canal aqui no YouTube, é um outro canal. E lá é mais puxado para o lado de receita, dicas, que é uma coisa que eu sou apaixonada. E na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês o meu link. Pessoal, aqui já fechei as caixinhas de leite, bem centralizadas, e agora vamos fazer uma costura pra fechar essa caixinha de leite. Já pego o meu agulhão pra ele não dobrar nessa parte. Pronto. Faço isso aqui desse lado também. E aqui na parte de baixo, eu posso fazer o acabamento com o mesmo tecido, do jeito que a gente fez aqui. Ou posso fazer com qualquer outro viés, tá bem? Eu vou fazer com esse mesmo. Já dobrei ele, vesti, nessa parte, né? Da caixinha de leite, dou retrocesso, não podemos esquecer. E pronto. Depois eu vou cortar aqui. Desse jeito. E vou queimar as pontinhas. Deixa eu procurar meu esquerdo. Agora eu vou queimar aqui. Ó, ele deu uma derretida, e aí ele não desfia, certo? Desse jeito. Faço isso aqui também. Já fiz os acabamentos da caixinha de leite, e agora eu vou desvirar essa peça e passar ela, porque ela vai ficar um pouquinho amassada. Pessoal, olha esse resultado, que gracinha. Eu só mudaria uma coisa. Eu acho que eu colocaria essa alça aqui, aqui no zíper, pra ficar mais bonito e mais harmônico. Então, já fica a dica aí pra vocês. Mas olha o resultado. Super quadradinha, aqui na parte de baixo. Ela tem um formato incrível e super fácil de abrir, gente. Olha aqui. Olha a leveza. Ó, eu coloquei absorvente como opção, né? Mas pode ser porta-remédios. É multiuso. Então, usem aí a criatividade, pessoal. Cabe muita coisa. Ela é bem espaçosa. E fica com acabamento incrível. E aí, pessoal, gostaram do passo a passo de hoje? Não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo. Um beijo, meus amores. Até o próximo passo a passo.